Pula Pula Pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula Pula Pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula Pula Pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar